Saudações NetWebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube E hoje temos aqui então a Item Shop para o dia 14 de nove de 2020 E vocês perguntam, NetWeb, estás a fazer isto quase às 5 da tarde Porquê NetWeb? Porque há uma razão Óbvia, portanto, ia haver, já vos conto Mas eu estou analisando esta Item Shop, portanto, vamos aqui Oh, vocês já viram, mas pronto, já lá vamos Então, vamos perder a praia, portanto Eu não sei porquê que estas skins continuam a sair se estamos quase já na parte do nosso autónomo Se bem que no verão, o verão nos Estados Unidos está Portanto, os Estados Unidos estão super quentes, portanto, continuam lá este verão Não sei, o porquê destas skins, não tem mais skins nenhumas Vocês têm mais de 12 mil skins e variações e não conseguem ter nada nova na loja Mas temos o Skate Solar, manobras brilhantes, forte com os Luz do Sol e Arcoíris, temporadas 9 Portanto, esta skin já foi super analisada Duas vezes na temporada passada E saiu agora uma vez nesta temporada Portanto, temos aqui a A nossa Bombardeira, Prime or No Oh yeah Quando ela vem instalar, portanto, é uma skin Para armas e veículos, muito nice Estamos aqui com ele com altitude, muito fixe 200 Bucks, temos a Bombardeira e este glider, 500 rubros Muito nice Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm E Temos temos, temos aqui o nosso Jonassi estilo descontraído Estilo descontraído, yeah! man! E nós temos aqui um hambúrguer A diferença dos hambúrgueres é que ele leva a lima dentar ali Quando vocês podem ver, já oulo a dentar Como vocês podem ver, já vou lima dentar ou Google. Depois temos aqui também os machados golosos, não é? Os donuts, 500 VBugs, tem as pessoas assim, pau. E pronto, estamos conversados. Temos aqui o líder da equipe Panda, vitória agora, cochilo depois. Portanto, aqui o Panda e muita gente compra-se assim, tanto aqui do bambu, não é? Que é uma mochila fixe. 2.000 VBugs, pá, só andam a comprar uma mochila por 2.000 VBugs. Estão super ricos, não é? Depois temos aqui o Wukong, que é uma skin totalmente fixe, não é? Já podia levar um make-up para o novo capítulo, porque os personagens estão com o make-up. Depois temos 2.000 VBugs, não é? Portanto, é um bocadinho caro, mas tem esta picareta aqui também, que é o Jilapang. É uma picareta muito fixe. Depois temos aqui o nosso Salsichado. O nosso Salsichado é aquela, aquela Salsicha exemplar de pão bem testado, com uma rasta de mestrado de ketchup. Bem pimentada, então. Portanto, temos aqui esta skin, que podia ter mais saída como o Mjongus ou o Billy ou o Peixoto, não é? Porque é uma daquelas skins que faz vir e tem este rasto de Salsichas. Muito mais! O que é que é a skin? É uma skin de Star Wars. Hmm... Depois temos aqui o Poderino. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Quinhentos bebês e temos aqui o levantamento do Michelin. Oh oh oh. Outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz. Faz outra vez. Oh 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 oh. 200 bebês está super acessível. Temos o Destiny, a skin que exclusivamente se transforma em Glow, a partir dos dispositivos móveis. Esta é a Glow, portanto este é o destino que serviu para a Glow, mas estamos aqui a estas skins de 2000 ebugs, portanto esta loja está cara pessoal, esta loja está super cara, super caríssima, massinha de modular, portanto 300 ebugs, estará aí-se, então seguiu toda a pompa. E esta vez continuam com os heróis para vocês comprarem, personalizarem, entretanto a mochila, a picareta, a capa e o herói é todo personalizado, portanto podes curtir aqui e fazeres a tua própria imagem super heróica para o jogo. Depois continuam cá a licença de Battle Breakers, que é o jogo da Epic Games, portanto temos que estar no seguinte estábulo, já desde o ano passado, nos cheios do jogo, mas que saiu agora. Portanto temos aqui a Razor, ou na falha português, português para o Brasil, que estão no seu reino, uma batalha de cada vez, parte do conjunto Battle Breakers. Capítulo 2, temporada 1, mas pronto temos aqui também, temporada 1, depois temos aqui também a nuvem valente, sai na frente Ivan Crash, obrigado. Temos aqui também a nuvem valente, portanto este pet, não é, que no jogo nos ajuda um bocadinho, depois temos aqui também a chama prateada, tem as fiebugs, é mais um skin para armas e vírus, o meu fiebago está muito acessível, não sei o que isto pode passar para lá, temos o Coroja Almura, mais um skin do Battle Breakers, é porquê se não tem este chame, mas é também um skin muito fixe, olha para aqueles peixes, tudo ligado, aquelas caças nujas, qualquer barbicha deve ter dado uma hora de serviço, mas pronto, também tem este aqui, o vórtice de fogo, está muito fixe, é uma espécie de razaio de fogo, fica muito nice, e depois temos que falar a música dos Battle Breakers. Opa, curto bem esta música, agora está assim. E agora, pessoal, o que é que aconteceu aqui? E nós temos aqui uma coisa patrofogadamente curiosa, portanto, vocês lembram-se que no ano passado saiu o jogo Star Wars Force Order, Star Wars Order Fallen, já não vai me abandonar, epá, eu não gostei nada daquele jogo, sinceramente tinha um grande potencial, mas tinha muitos bugs, eu acho que completei o jogo, está aí no canal, portanto, podem pesquisar, mas eu não gostei muito do jogo. No entanto, no entanto, o Fallen Order tinha uma cena super estupenda para os fãs do Fortnite. Já, não gostei do jogo, mas compra mesmo, porque nós oferecemos-te a skin do Stormtrooper, se comprares este jogo, na nossa Epic Store. Portanto, vai acontecer o mesmo, porque de dia 2, dia 2 de Outubro, vai sair então o Star Wars Squadrons, que é um jogo de naves, com as naves mais icónicas do universo Star Wars, e o que é que acontece aqui? E vamos ter então o jogo de naves, e vamos ter a aquisição deste jogo através da Epic Store, que vos dará gratuitamente, atenção, até durante um ano, portanto, limite de compra em um ano, praticamente. Portanto, o tempo de comprares o Stormtrooper e o Fallen Order está mesmo a acabar, mas aproveita as promoções, que ainda podes ter uma skin de graça, ok? Mas pronto, adiante, vamos ao Squadrons, portanto, a mesma técnica de angariar o pessoal do Fortnite para o pessoal de Star Wars. Ou seja, vamos misturar estas duas comunidades com uma oferta em que tu, se comprares o Squadrons na Epic Store, vais receber gratuitamente na tua conta de Fortnite, basta ter, basicamente, a mesma conta, não é? Conta Epic Games, tens que entrar com a conta Epic Games, na Epic Store, compras o Star Wars Squadrons, e automaticamente tens o glider para o teu inventário. E, basicamente, é isso. Portanto, quem não tem o PC, portanto, quem não joga no PC, quem não tem a vontade de comprar o jogo, que até está a um preço mais ou menos mais barato, menos puxado, digamos assim, tem aqui a possibilidade de comprar, então, este glider, este asa delta que está agora disponível na Items Shop. E porquê? Porque eu vi uma conferenciazinha sobre o lançamento deste jogo, e disponibilizou, então, este X-Wing da Vanguarda, portanto, do Esquadrão Vanguarda de Star Wars. Portanto, é das naves mais icónicas do Universo Star Wars. É daquelas naves que tem uma asa e depois, quando entra no modo de combate, vai-se transformar nestas quatro. Fica super fixe! E se nós repararmos, está ali o F2-D2 lá em cima. Portanto, mais uma, mais uma possível informação aqui é que teremos a próxima season relacionadas com Star Wars. E imaginem só chegar Darth Vader ao passe de batalha. Pois, Darth Vader sem capacete, com capacete, com outras cores, etc. Mas, pá, agora comprem como eu coro, porque é uma nave do Star Wars. Vai ficar aqui ainda algum tempo, porque ela foi atualizada agora mesmo. São, tipo, quatro da tarde em Portugal, no dia 14 de nove de 2020. Portanto, logo vamos ter live stream, logo vamos ter mais vídeos, e logo vamos ter este Gladden em ação, que vocês já podem ver em muitos canais de fãs de Star Wars, que sim, vão comprar o Star Wars Squadrons, que não, não vão comprar o Star Wars Squadrons, mas compraram o Gladden na item shop. E ficamos, então, por aqui, porque é uma estratégia de marketing soberba para o pessoal experimentar o jogo, ou não, ou adquirir, então, este Gladden através da loja de itens do Fortnite. Eu sou o Netweb. Quem ainda não me segue no canal, toca isso, carrega-se o botão de subscrever, e fica bem, joga muito, e logo, então, temos live stream aqui no YouTube com o Netweb. Tchau, tchau.